Música 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 Então eu venho vugues e渡arei a avalia com essa situação. Você pode desenvolver essa situação em tempo. Quando você começa a fazer essa situação, as vezes, o mesmo tempo. Você conhece como se riqueza. Você deve fazer uma forma de se atingir no ar. Você pode não falar para você como se é um homem merecido, mas você pode saber se atingirar. Ele é realmente mais um benefício. Mas você consegue se arrumar. Eu acho que não é um problema que não é o que você tem. Eu falo em casa na cidade de Alba e amanhã. Eu fico em casa no Brasil. Eu falo em casa no Brasil. Eu falo em casa e penso em casa. Eu falo em casa e vou feliz nisso. Eu falo em casa do Brasil e falo em casa. E eu falo na casa e foi um poder mentiroso. E eu falo em casa era um padre que era feliz. Eu falo em casa na galisão. Não tem ele caça mais de ser como um cara. Por isso não somos uma porta. Sim, de ser que a sua vida. Quando eu faço uma coisa e eu não fiz eu trabalho em grandes fatias. Eu falo que são as coisas que o perigo e falo todos os jujos do mundo. Eu falo porque há uns. Eu falo que eles não resultaram no Brasil, Dereza. Porque eles fantasmam do Brasil. Sim, sim. Eles falaram do Brasil e comecem os filhos do Brasil. Se não tem que eu ver se ver, mas não vai falar isso. Não acredito que ele teve um nome. Que você me faz. . . Eu como-mas a fazer isso, todo vai de Madena. . . ... . . . . E a mí aqui não exatamente? Está vendo que vinhosa Acho que ele Sr. Ha tivesse vinhosa mesmo государhosa Eichtlich a Sydney público A divulgação disponível E a gente caiELLE PAST一 uhh E a gente afanda e aí o ok a a a o o o a r o o o o Quando a gente vê se senta muito grande e não se senta um amigo, mas o que você vê? Agora, quando a gente fechou ela, ele muda e a todas as crianças. Quando a gente vê a criança e os amigos, o que eles não são, os amigos, os amigos, eles não são as amambo... não sei o mesmo, que vocês devem sentir a mulher quando se senta de casal. Sim. Então, viu que é o senhor Wonderful. Ele nunca conhece as a como um homem. Isso mesmo. Você conhece esses prédios e hãm o que você estiver nos conhece? Sim, sim. Ele está fazendo um imposto. A para vim ver o nome dele, ele nunca conhece. Ele mesmo fizeram que o nome dele. Você não conhece isso, não. Você se sabe que ele não conhece o que mesmo nosso imenso. Não se viria assim. Porque eles não sobram. Mas ative o alíno do Estado foram fechados. Mas também, porque ele era velho. E a gente tinha condicionado. Ele pensado que era esse mesmo. Esses pais. Estavam à uma família com a mulher com a mulher com sua mãe. Estavam a uma família com uma mulher com a mulher com a mulher com a mulher. Estavam a casa com a mulher com sua mãe com ela. Nós achamos que era de forma como assim. Eu ia falar. Eu ia falar ele e eu fico. Mas eu ia falar. Eu ia falar. Eu falei que ele ia falar sobre isso. Você responde que ele estava dando a ideia. Eu falei que ele estava em um banheiro. Eu estou falando muito bem. Ele vai pensar em que ele era um gato e uma coisa. Ele deveria dizer que o gato seria de motivos a probabilidades. a nova mulher não quer dizer as minhasладas, em manhã, me indica como venha e eu te dizer a que ela e eu não quer dizer quando a mulher mais cria de mulher é exceado a mulher se dizer a mulher depois de uma luta vindo hoje que você quer dizer quando ela se cases que vem a mulher e ela a mulher dizia é o que é a mulher ela era mulher mas quando fizer um apostolato ela é a responsabilidade é o tempo dela . . A segunda vez dia, a segunda vez Dia. É por isso que você gosta. Estar com Deus quanto é sacrificio é muito comum. Você puderávamo fazer isso. Uma pessoa pode ter que viver em casa. Qualquer mulher que seja sobre que ela possui? O que ela falou? Quando quer um homem que vai fazer isso. A minha mãe não sabe como ela. o Nacendo. Um programa familiar com a presidência, masถ Secretas. Mas veja e com calma. Vuita violão. Não vai ser assim, mas não é? Não vai ser assim. Não vai ser. O Nacendo! mas eu não tenho tempo. Mas nós fizemos aqui e a atuação. Mas as pessoas têm expectativas Não sabemos isso, assim mesmo, o homem não sabe como era a sua mãe, o homem que tuve na entrance ou para fazer! Não, não é só. Bem, mostram-nos também as pessoas não conseguem. Mas com que você não conseguiu. Um, eu não estou com a mãe do quê? É, eu tenho certeza! Muito bem por causa de uma surpresa... Muito bem, eu e costumava uma surpresa... E aí E aí E aí E aí E aí por aquele alma, Senhor, por aquele corpo que ela watering Para o corpo, o corpo, troço de ابенной mossão do corpo, ребен Framengo e ele vai voar de todas as mãos doservice pra ver você zastosou já não era lugar Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ni kwa sababu wei ni mitakatifu na ni muaminifu. Baba tumezamani ya Santi. Ni kwa sababu ya dada yetu wa mrava my father. Asante ni kwa sababu ya karango Jehovah. Asante ni kwa sababu ya mamovea my father. Asante ni kwa sababu ya kila monja aliekuwa mahalapa my savior. Asante ni kwa sababu ya ndada na ndugu ambaya metuwa kidu jake my father. Ni kwa sababu ya jabohili. Baba wabaliki uwarudishie kitu na kigine katika jina la yeso kristo mwana wa mungu. Tunaomba ukaandamana na wao, ukapata kuwa bariki, ukapata kuwa tetea, na ukapata mungu wa izeri kwa onekania. Tazama tunaenda kuachana Jehovah. Ebu tukachana mili ili hali loho zetu zikaunga nike katika uri mwengu wa kila wa my father. Tunaenda kuondoka na magali ili unora mkono wa mwana anda. Tunaomba ukatulinde na ukatulongoze. Takapo fika manyubanenguetu my father. Tutakuinue takushukuru Jehovah. Handi takapo onanatena mungu wa izilaheli. Jina lakori tukuke, jina lakori inulia my father. Tunaomba tukiamini ya kwa buta tulinda na watuanguza. Nalikari kajina safi la kristo mtakatifu mwana wa mungu tomba na hata kuiamini. Amin. 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 Mas Deus vocês gostam de dizer que vocês estão a pedir um bocadinho e qual a palavra. Sim. Vocês estão aqui no dia. Vocês estão aqui. E vão te agradecer. Boa aí. E vocês vão te agradecer? Obrigada. E a minha postura. Vocês estão reuniando aqui dentro. Nenhum. 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 Isso é infinito. Devei assim, observando, este é o mesmo. O mesmo que você possa me falar sobre isso. Sim! Por isso que você achou que tem pessoal por? Exatamente! Normalmente não são o que a gente sai, mas não se envolve. Então mensagem! E as vezesurais que hoje temos que fazer nesse momento! Eu compreendendo non mais não. Então, você sabe que tem uma assistência de vocês e eles são agradecidos de vocês. Depois de nos ensaiar com seus amigos, eles chegam suressa e eles estávamos conosco. E como eu tenho que fazer a minha vida, eu tenho que comer um pouco por dia que eu tenho. Eu tenho que fazer um pouco de trabalho dele, eu não sei como é minha vida, mas por que eu tenho que fazer a minha vida? Eu tenho que fazer isso, então eu estou dormindo a minha vida. Aí você pensa que tem que fazer uma minha vida, e você não está solitando, mas é dessa mulher. e que ele foi o formato. Conhece que, quando ele foi um dia, a dança puderá. Assim, o que querem dizer é isso? Um dia, então quem ele fosse, a dança puderá. Eem o que ele estava com a dança? Sim. Que vai ter o dança, a dança. A dança pereza, o que vocês veem dessa cabeça. Toquem, vocês podem ter o dança. Essa é da dança. Muitas coisas que você vê, uma dança vai ser imp rozms de doOOOO. Enquanto isso não vai e não vai. Nós falamos aqui. Mas isso vai ser um grande história do país. Mas na verdade, nós já vivemos que o país vive. Então, nós vivemos as pessoas quando adotam. Hoje esse filho. O que você vive com o adulto? E o que o que ela vive com ela? Sim. Eu gostaria que eu servi muito muito bem. Muitas coisas foram difíceis. Eu não sei. Eu tenho que dizer. Eu não sei que alguém está aqui na sul de meio. Eu estou. Eu estou aqui a casa. Isso vai vir para ele. Eu estou aqui. Eu não sei. Eu sou um irmão. Eu sou um irmão. Eu sou um irmão. Eu sou um irmão que eu adoraria. Ela me dizia mais. Eu não fiz o irmão. Eu fiz o irmão. Eu não fiz o irmão. Eu fiz o irmão. Eu estava fazendo o irmão. Você não vai fazer o irmão? Você vai fazer o irmão? Sim. Eu ele não posso fazer o irmão. Como você sinto? Eu conheço ela. Ele era meu aprendizado. Ele era humano. Meu amor ele era meu. Meu amor é muito importante. Você quer te chamar de minhas queridas, com alguém que te quero fazer com você! E como eu te pedi, te pedi te, e eu te das fracasso, eu te pedi! Quando eu te pedi, eu te pedi, que eu te pedi com você! Eu te pedi,cio te terceiro M. do aposta job! Eu sempre te pedi de meu filho, eu sempre te pedi o filho. Nós temos uma namagem de mona, Nós somos, as mulheres em casas, eu sempre, eu tenho um além do que a menina, Isso não é mais fácil para ela. Essa é a minha casa. Ela não pode jurar isso. Ela não pode jurar. Ela não pode jurar. Padre o Senhor é amado. E o Senhor Deus manda para resolver a pandemia. Nós somos amigos de mim e de mim. Nós somos amigos de Amorú. Nós somos maismos. E nós somos maismos. Nós somos maismos. Nós somos maismos com a gente. Nós somos vamos. Amém. Amém. Eu vou dizer isso. A palavra é que os demônios podem ser formados a palavra. Eles são trabalhosos. É a palavra é a palavra. Eles são trabalhos de crescimento. Eles são trabalhos de crescimento. O que eu estou falando agora? Eles são trabalhos de crescimento. Eles são trabalhos de crescimento. Eles são trabalhos de crescimento. Eu não sei que é isso, mas isso é que eu disse. Eu falei assim, que o pai que não tem sido um filho, que é assim. Eu disse assim. Eu disse assim assim. Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe.